Tem uma batida ali. Eita p***! Salve galera, Lucas Boss aqui e bora para mais um EP da série do zero aqui no canal. Uma série onde eu monto uma conta na raça, sem FP, apenas com estratégia. Mas Boss, se é assim, da onde que tá vindo esse 750 FP? Calma, que já eu explico. Mas para hoje é o seguinte, bora aqui tentar ocupar o over do time, trocar algumas peças, abrir alguns packs, um EP bem completo da série. E é aquela história lá, se você curte a série, já deixa aquele likezão de cria, ajuda bastante. Se inscreva aqui no canal, até porque toda semana tem cartinhas TOTS novas. Inclusive, essa quinta-feira chegarão novos Heróis Prime. E aí vai ter conteúdo, vai ter live aqui, para não perder nada com o sininho ativado. Um abração gigantesco a todos os membros do canal, sobrinhos do Boss, se você puder e quiser se torne um. E vamos que vamos aqui, porque eu tô ansioso. Bom, o time, os últimos EP's, pegou duas cartinhas que estão destoando aqui da conta, que são muito boas. A cooperação resto, tá ali, né, seguindo o foco. E assim como o evento TOTS tal, da UCL, é um evento baseado em sorte e também na famosa escadinha. O que é escadinha, Boss? Trocar uma carta G mais baixo, por G mais alto, até pegar uma carta top. E eu tô juntando já cartinhas, faz um bom tempo aqui da UCL, e tá na hora de eu fazer minha escadinha. Nossa, hein, Stone! Então eu vou começar a escadinha aqui, ó, pegando cartinha G103, e vou trocando aqui primeiro, antes de pegar outras coisas. Porque eu quero ver que eu vou pegar aqui, porque dependendo de quem eu pegue, pode dizer que até usem. Beleza, 103 mais foram limpados aqui. Deixa eu ver se tem algo no passe, rapidinho. Eu colhei tudo de uma vez aqui já, e dá umas joias, mas deu pouca carta. Em off, depois eu jogo isso aqui, e pego mais algumas cartinhas, mas porém agora vai demorar muito tempo, tcha quieto. E pra quem não viu os últimos EPs, eu já peguei a minha cartinha do Lampard e tal, até troquei ele já junto com o Rüdiger. Então agora é só ir girando o caminho aqui, pra pegar a cartinha 103 mais. E eu vou começar talvez a juntar pontos, pra eu pegar, sei lá, vai que lança uma aba de final, que eu acho que é bem possível que lancem uma abinha de final, assim como teve a semifinal. Então é bom segurar pontos, desafios, pra ter bastante depois. Agora, bora fazer umas trocas, que vem cartinha 106. Também não é muito útil, mas é troca, né? Kewel, Ulmo, Givarjal, esse aqui é bom, cara, eu gosto dele. Vanaken, opa, opa, volta boys, boys, ô câmera, vamos, Vanaken. Amanhã tem Inter e Milan, e eu tô achando que o Lautaro marca um gol, hein? O inimigo do gol vai fazer um gol, manda a cincão nisso. Perry Match, parceiro oficial do canal, você vai se cadastrar, usar o código bônus BOSS, pra ganhar até 1.500 pila de bons e boas-vindas. O link tá no botão fixado e também na descrição do vídeo, e tem quem é que hoje na tela. Tem a responsabilidade e a parte de boa sorte, hein? Agora o negócio começa a ficar um pouco mais legal, aonde trocamos por cartinha 108. E o primeiro 108 mais que eu pego é a Francais Atacom, do RB, cara. É um culpa, eu não gosto dessa cartinha aí, tá na churri não. Achei ele até melhor que o meu cane. Mais um packzinho aqui, 108 mais. Vamos ver, país Espanha, hein? Tem de 108 mil campista. Nossa, o Henderson é ruimzinho, hein? É o Thiago ainda, o Henderson. Eu tava com o Thiago na cabeça e pensei em Henderson. O Calabria, eu até usaria uma troca. O Ramos também, mas não vai ser agora. O Onaná, ele passa de fase, né? É bem certeza que ele passa, então eu não vou usar ele não. O Gundogan pode ser que passe também. Então quem vai rodar vai ser o Coman. Pô, Boa, sério? Logo o Coman rodar? Acho que sim. E pro lugar dele, eu vou colocar a seguinte carta. Vou apertar em coletar tudo aqui no passe mutante. E aí nessa brincadeira, eu chego a cartinha do Karager e chega o Verón. Ai, Boa, eles são monstros? Não, mas dá pra usar. Então vem o Verón no lugar do Coman. E já aproveitar aqui, né? Eu acho que o Milan vai ser eliminado. E tchau, Calabrinha. Entra aqui o Escian. E agora uma pergunta que eu tô realmente em dúvida e queria que vocês respondessem aí no chat. Eu deveria colocar no lugar do meu querido Rodrigo, o artilheiro da conta, a cartinha do Owen. Sim ou não? Tô realmente em dúvidas. Por acaso eu faço aí ou não? É o Ver 109, é uma carta boa. Eu coloco ou não no lugar do Rodrigo. Por enquanto ele fica aqui no meu banco. Obrigado pelos serviços, Coman, mas adios, meu querido, adios. Vamos ver quem vem aqui de ger 109. Podia vir alguém pra eu usar, né, cara? Dar o CL, francês, atacante. Ah! Agora sim! É coisa boa. Boa demais, pô. Mbappé brotou aqui no pack, ó, no 110. Eu até podia usar ele, mas desculpa, Harry Kane, chegou alguém pra te substituir, meu querido. Chegou alguém pra te substituir de maneira eficaz ainda. Deixa eu voltar o time aqui, nas posições originais. Gostei, eu acho que demos sorte aqui de pegar a cartinha do Mbappé, já dando um brilho com certeza maior para o time. Eu tenho só que upar alguns impulsos aqui depois pra recuperar o ger. Tá da hora, bota. Já vi aí que você pegou coisa boa e não sei o quê. Mas e esses FP aí que você pegou? Bom, no lançamento do evento TOTS, teve uma oferta que tinha aqui em recomendados, em oferta ilimitada. Que tava dando pra você trocar joias por FP. Como é o Aconto do Zero, tem que aproveitar as oportunidades. Aproveitei e peguei 750 FP. E agora eu tô na expectativa de pegar aqui, ó. 100 FP aqui e mais 100 FP aqui pra comprar um dos passes desse evento aqui e de graça. Porém, ficaria faltando atualmente 50 FP. Então, tô torcendo, tô torcendo muito pra vir em algum lugar. E se por acaso não vier em nenhum lugar esse FP aí, eu penso em gastar nesse pack aqui de mutante. Até porque em off eu abri duas vezes esse pack aqui. Só pra tentar arriscar. Assim como, ó, vou tentar arriscar aqui mais uma vez. Porém, a sorte, às vezes, só vem uma vez. Às vezes não. Mas às vezes sim. ME, Juve, é o Kostik. Que cocô. Não gostei. Eu vou tentar mais uma vez. Porque agora aqui, eu vou mostrar pra você a sorte que eu dei nesse evento, ó. Embora dessa vez aqui eu peguei nada. Mas já compensou. Tá até aqui, ó, no mercado. Porque eu abri um pack e tirei a cartinha do Ferdinand 110. Eu tava gravando sem motivo. Ah, vou abrir um pack. O que que se lasca? Apertei em abrir e o Ferdinand acabou vindo. Por que que você é bom? Não vou usar no time, né? Não vou. Pude até usar ele improvisado. Não, vai ter que saber. Prefiro as coins. Peguei. Aí tem mais algumas vendas que foram feitas aqui na conta. Então, ó, mais algumas moedinhas. E eu podia até vender o Mbappé, né, galera? Que daria umas coins legais também. 20 milhõezinhos. Mas, pô, fica usando o Kenny sofrendo. Vou usar o homem. Se o Rodrigo é rápido pra caramba. O Mbappé é rápido pra caramba. Então, o que falar dessa cartinha aqui do Vini Malvadeza? Não tem o melhor físico do mundo. Mas, assim, quando eu pego ele, me dá trabalho. E, finalmente, peguei ele aqui, ó. Na conta do zero. Posso completar esses desafios. Então, com o Vini aqui no lugar do Raji, um novo ataque está formado. Vini, Mbappé, Rodrigo. E com o Escian, Verón, Mbappé e Vini, quatro mudanças em um EP só. Falta só upar um pouquinho os impulsos aqui, né? Então, como eu dei sorte naquele pack do Ferdinand, eu vou upar os impulsos todos até o nível 8 e o nível 9 pra dar um upzinho a mais. Boa, daria até pra upar mais, porém, por enquanto tá bom. E o G119 permanece. Acho que eu bati mais G. Vou lançar o Mbappé aqui, se der, pro nível 110. Lançar o Vini também aqui pro 110. E se der, quero lançar o Rodrigão também, que aí já fecha o ataque. 110 todo... Ah, não vai fechar, não. Ele vai ficar... É, talvez se o Real passa de fase, ele feche. Mas, por enquanto, não. Eu tava antes evitando upar algumas cartinhas. Principalmente cartinhas que eu sei que vão ser um pouco mais temporárias. Ah, não vou usar o som, não. Tem uma cartinha ídolos que eu tentarei pegar aqui. Então, vamos na calma, vamos conseguir. E vamos testar esse ataque novo aí no nosso querido 1Country. 1. E galera, eu queria falar, não, mano. Sabe aquela minha tabelinha de gols feitos? Eu tô meio lascado. Que eu joguei umas 3 partidas em off. Gravei a partida, mas não atualizei. Depois joguei mais alguns. E gravei e atualizei em live. E depois eu fiz uma live no canal e eu não atualizei. Ô, Ian, tô pensando em descontinuar essa tarefa aí. E peguei um bom time aqui. Vamos lá. Quero o gol do Mbappé na estreia, pô. Calma aí, Vini Júnior. Que tem esse Ian aqui, meu querido. Primeiro tempo, bem brigado. O cara faz aquelas marcações assim que vai toda hora dois em cima. Que às vezes dá certo. Mas também quando surte um espaço, eu acabo saindo sozinho pra atacar. É que às vezes é difícil tirar esse espaço aí. Aí você tem que manter a calma, a tranquilidade, girar a bola e tentar fazer o gol. Meu Deus do céu. Tio Júnior, eu não sei como é que esse cara aqui, tipo, não perdeu antes. A marcação toda bizarra, uns lances estranhos. E pra finalizar o jogo, saiu esse gol ridículo aqui também. E aí, Jesus. Se não me pelas estatísticas do jogo, como é que ele foi, cara. É que eu não vou deixar a partida completa, não. Porque ela foi uma partida muito feia. Vou colocar só, sei lá, três no meio do jogo praticamente. Mas Jesus amado. Olha aí como é que ficou o jogo. Tipo, porcentagem de passe, finalização. Deu até nujo essa partida aqui. Bom, e eu faço mais gameplay em breve. Espero ter um curtido aqui o EP com novas contras, ações. A conta é finalmente tomando uma forma um pouco mais bonitinha. Meu ataque tá bem legal, meu campo tá indo. Talvez a defesa precisa de alguns ajustes e tal, né? Até porque aqui é todo mundo cartas que eu peguei de graça. Na real, o time inteiro foi cartas através de eventos, como vocês puderam ver. Então, na calma, na tranquilidade, daqui a pouco o time vai estar absurdo, certo? Curtiu o vídeo? Deixa aquele like no nome de cria. Se inscreva pra não perder nada. Abração a todos os vídeos do Boss. E falou, valeu, foi. E tamo junto, meus lindos. E deixa eu mandar uns salves aqui dos dois últimos vídeos do canal. Um salve ao Ivan Delgado, ao Murilo, ao Mortal TV, ao Juan, João Vitor, João Rafael, Leozito, Felipe, Esqui, João, ao Davi, ao Alex, PLZ e também ao Iago, Minato e o Nicolas. E o Iago portou assim, Vos vão bastem o Mbappé-109. Coincidência, hein? Vão bastem, apesar do Mbappé fazer um pouco mais do meu estilo. Outros salves aqui. Salve ao Messi, BH Itachi, Mágico FF, Raimunda Vale, Vitinho, Matheus, Cauã, Victor. Tamo junto, Victão. E também o Wellington Jr. Certo, galera? O de hoje foi um pouquinho mais curto, muito salve. Porque eu tenho que fazer algumas paradinhas aqui. O vídeo tá atrasado também. Então, quanto mais rápido, melhor. Fique com Deus pra eu ter um curtido. E falou, valeu, foi. Tamo junto, meus lindos.